E aí, E aí, E aí, Everybody se me ia vai E aí, E aí, E aí, Everybody se me ia vai E aí, E aí, Everybody se me ia vai A CIDADE NO BRASIL 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 então... Queria comprar a London? My mom disse? Não, ela mora a mim. Ma weredes, agora eu não moralo. E o que... O que é London? E esse? Tudo bem. A mãe disse então ela amada. A mãe vive ali, é o que ela morar. Isso isso aí, não? Fique em cima. e aí e aí o eu 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 podemos ver. É o que você está vivendo em paz? Estão muito bem fazendo um pan, não está me fazendo um funcionamento? O que é isso? O que Deus te envolveu? O que Deus te envolveu? Oh, Deus te envolveu tudo. VamosOS para dar a forma de ser feliz. Ok. Vaietus que o que é que está fazendo. Nós somos irmãos. Isso é isso. Apenas uma fama. Allah nos envolveu. Vamos nos envolvemos. Por favor, vamos. Onde vamos ir mesmo? O que é que eu estou falando? O que é que eu estou falando? Meu amor, meu amor, o que é que eu estou falando? Obrigado.